Aquele osso saltado na lateral do pé que incomoda e sempre dói quando se está com o sapato fechado durante um tempo. Sabe do que se trata? Se você pensou em Joanete, está certo. Muitos reclamam desse dedo a mais aí, principalmente as pessoas que praticam exercício físico, as mulheres e a gente que sofre de artrite. Será que a artrite causa o Joanete? O Joanete é causado pelo desvio do primeiro osso do nosso dedão, o que chama de Aluxvalgo, conhecido, óbvio, como Joanete. Não é um osso que cresceu ou que surgiu, mas sim um desvio do primeiro osso metatarsiano, ou seja, no dedão, que se expressa como uma saliência na região de dentro do pé. Causado por questões genéticas ou mecânicas, como o uso de calçado inadequado, consequentemente também gera o crescimento das falanges. O Joanete, ele altera a pisada pela dor que causa ou pela própria destruturação aí que o pé adquire com esse impacto e uso de sapatos. O osso, ele acaba tendo essa deforma e muda a base do apoio, podendo até sobrecarregar o segundo dedo, gerando uma chama de metartarsalgia, de transferência, ou seja, dor na face, plantar central do pé e até mesmo levantar o dedo, formando o dedo em figa. O Joanete, ele tem numerosas causas conhecidas, incluindo fatores biomecânicos, traumáticos, metabólicos e até congênitos. A estabilidade plano, contratura, gastro sêmica, flexibilidade excessiva dos ligamentos, varo de antepé e estrutura óssea anormal. Tudo isso mesmo, gente. São condições artríticas associadas com o Joanete, né, incluindo aí a gota, a nossa artrite hematóide, a artrite psoriática. Então, as desordens desse tecido conjuntivo, como um afrouxamento ligamentar, pode sim facilitar esse desenvolvimento aí da Joanete, né, incluindo a síndrome de Marfan, que é a síndrome também de Herterdando e a síndrome de Down. Finalmente, as causas traumáticas para o Joanete incluem as fraturas mal consolidadas, as luxações e entorces graves de tecido mole ao redor da primeira articulação aí também. As pessoas com o Joanete apresentam uma variedade de queixas. A dor é localizada tipicamente sobre a prominência mediana, né, e as pessoas podem sofrer de bursite, que é aquela inflamação da bursal, sobre a articulação, né, com a inflamação da pele ou calo também. A frequência ou a gravidade da dor, ela pode progredir de uma hora pra outra e certamente levar a pessoa pra uma consulta aí com o ortopedista, se a pessoa já tem uma doença autoimune, é um reumatologista também. Caso não haja essa busca por um especialista, a pessoa possivelmente vai perceber um aumento do tamanho dessa deformidade. Em alguns casos, pode se apresentar um desvio tão severo a ponto do dedão do pé, ele acabar se posicionando abaixo dos 20 até 30 dedos do pé. É absurdo, né? A dificuldade em encontrar um sapato confortável se torna ainda mais frequente. Olha, se o desvio dessa saliência, dessa Joanete, não causam dor, é possível praticar atividades físicas normalmente. A questão é proteger essa região pra defomidade não piorar e fazer um bom trabalho de fortalecimento muscular se causarem dor, óbvio que tem que tratar, né? O tratamento conservador, é objetivo dele, de defomidades, né, do Joanete, é a resolução dos sintomas. Muitas vezes, opções de tratamento, esse conservador, como um sapato com a parte da frente mais larga, ou uma profundidade adicional do antepé, pode diminuir muito a dor mediana desse Joanete. Isso decorre da presença de mais espaço no calçado pra deformidade do antepé. Também tem muitas palmilhas ortopédicas, né, porque os espaçadores do dedo do pé e as almofadas de Joanete podem ser usados, eventualmente, pra aliviar esses sintomas. Infelizmente, nenhuma das opções de tratamento não cirúrgico irá corrigir permanentemente a deformidade, né? Mas, em casos moderados, pode ser eficaz e deixar com que a pessoa conviva com a condição mais tranquilamente. A correção, simplesmente, cosmética não é indicada, né, gente? Quando fala assim, ah, eu vou querer fazer uma cirurgia de Joanete pra ficar com o pé mais bonito, né? Para um tratamento cirúrgico ser indicado, a pessoa tem que ter uma dor que não é aliviada por uma simples mudança de sapato ou tratamentos conservadores. O tipo de tratamento cirúrgico é, geralmente, ditado pelo grau da deformidade através de uma radiografia, bem como os achados do exame físico. Mais de 150 formas de cirurgias diferentes foram descritas por um tratamento de Joanete. O objetivo da cirurgia são realinhamento ósseo e dos tecidos moles. Para essas deformidades do Joanete leve, emprega-se a ressecção, chama-se de exotomia. Também emprega-se essa exotomia distal, né, que é um realinhamento desses tecidos moles em torno dessa articulação. Para essas deformidades mais severas, os cirurgiões, eles vão utilizar um primeiro eixo para poder conseguir fazer essa correção mais vigorosa, né. É sempre importante as pessoas ficarem atentas a tudo isso, não é uma questão de estética, né. É uma questão de verificar o grau desse Joanete. Se ele está a ponto de incomodar, se ele está ao extremo, aí só mesmo o médico vai poder avaliar cada grau, né. Eu tenho Joanete, eu particularmente tenho Joanete, causado pela artrite. Teve uma época que eu quis tirar por questão de estética, eu estava sofrendo muito bulho, eu estava sofrendo muito com isso. E eu fiquei uma hora e meia conversando com o cirurgião sobre isso e ele falou, olha Renata, você que vai decidir, porque esse Joanete, ele não te incomoda andar, ele não te incomoda colocar um sapato, ele é causado pela artrite, eu vou fazer cirurgia, mas daqui a alguns anos vai voltar tudo de novo. Então você vai querer realmente passar por uma mesa de cirurgia, abrir todo o seu pé, cicatrizar, ficar um bom tempo em repouso e pôr o pé no chão, para daqui a alguns anos voltar tudo de novo, você que decide. Então eu decidi não fazer, gente. Eu decidi ficar com ele, eu aceitei e estou vivendo super bem. Isso que é mais importante, né? Obrigada mais uma vez de coração por você ter assistido esse vídeo até o final. Comente aqui embaixo se você tem Joanete, se é por causa da artrite ou se é por causa de outra coisa, se você é um atleta, pratica exercício e é causado por isso, ou por você ter usado muito tempo, sapato fechado, salto alto. Comente aqui embaixo, compartilhe também informações com a gente, tá bom? Obrigada pelo carinho, sejam todos bem-vindos ao vídeo. Eu sou a Renata, espero que todos estejam aí super bem com a graça de Deus, tá bom? Deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artrite se vocês não são inscritos, tá bom? Vamos ler aqui mais um comentário. No vídeo, a fibromialgia ataca a visão. Um beijo para Mary Evans. Nossa, que nome bonito, Mary Evans. Acho que é isso, Mary Evans. Ela falou que ela tem catarata, mas a minha, deixa eu ver, eu tenho catarata, mas a minha, mas vinha vista. Não entendi. Tá sim, olhos secos, ardendo, lacrimejando. Tenho fibromialgia. Não disse pro meu oculista, obrigada. Olha, é sempre importante, eu não entendi muito bem, mas pelo que ela disse que ela tem catarata, a visão dela tá, né, tá ruim, os olhos secos, ardendo e lacrimejando. O meu também fica assim, mas eu conversei com o meu oftalmologista e ele falou que o fato de ressecar o olho, lacrimejando, é por conta da artrite, isso eu já sei. Mas é importante você conversar com o seu médico, porque ele pode fazer uma avaliação mais detalhada por conta da sua fibromialgia, tá bom? É Mary Evans, que nome lindo. Um beijo pra você, tá? Tudo de bom, fica com Deus. Deixa eu ver se tem mais... Se tem mais comentários aqui pra me ler. Se não tiver, não tem problema, eu vou continuar lendo o próximo. Não tem mais, mas mais uma vez, obrigada pelo carinho de todos vocês, meus amigos e minhas amigas aqui do YouTube. Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.